E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, eu sou o Lion e estou aqui com o White que está jogando Cuphead, o mais novo jogo plataforma que teve muita hype devido ao seu estilo diferente justamente por ser um jogo com gráficos de desenhos dos anos 30. Então é um jogo completamente diferente e teve muita mídia em volta por ser um jogo difícil e somente de boss battles. Agora a gente vai falar com o White, ele está jogando, está fazendo uma análise em progresso e ele vai dar alguns detalhes, algumas impressões iniciais do jogo para a gente e falar como que está sendo jogar Cuphead. Tudo jóia contigo White, como é que você está? Tudo jóia cara, vamos falar um pouco sobre o Cuphead então. Beleza, então eu estou vendo aqui que você já fez os primeiros 20 minutos do Cuphead, inclusive o pessoal da Central gostou bastante, por isso que a gente está trazendo mais conteúdo desse game. E você falou que o jogo é incrivelmente difícil e que ao mesmo tempo ele é muito lindo e muito divertido. Então eu quero saber isso, quais são as suas impressões iniciais, o que você tem mais de forte para falar desse jogo para alguém que nunca viu nada de Cuphead? Ok, você entrando no Cuphead, começando a jogar Cuphead, você se depara com um áudio do jogo muito bom. Eles criaram várias músicas de época, da época dos anos 30 e o desenho do jogo também é feito baseado nos desenhos dos anos 30. É parecido com aqueles desenhos da Disney, sabe? Bem nostálgico, é muito lindo mesmo o jogo. Quando você começa a jogar, você vê que ele é um jogo simples, os controles são simples de aprender, porém você tem uma certa dificuldade porque tem muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Você tem que se preocupar com os boss, os inimigos que vêm por todos os lados e isso torna o jogo bem difícil. Quando você vai entrar numa fase, você tem um mundo parecido com o Super Mario assim, onde você vai entrando nas fases e caminhando pelo mapa. E ele é todo 3D, é muito divertido também, achei bem bonito o que eles fizeram para você entrar nas fases. Acho que é basicamente isso as minhas primeiras impressões assim. Beleza, você acabou de falar que os controles são simples, porém são difíceis, né? Como que funciona a gameplay do jogo? Tem muitas físicas, tem muitos controles, é simples. Como que funciona o Cuphead? É bem simples os controles, você não tem como correr, você só tem uma movimentação simples, já é base, uma velocidade base do personagem. Você consegue pular, você consegue dar um dash para frente ou para trás, você só consegue fazer isso de diferente assim. Você consegue, na hora que você pula, você pode interagir com alguns objetos que estiverem na cor rosa. E quando você interage com esse objeto que está rosa, você ganha cartinhas, parece ser uma carta. E quando você vai acumulando essas cartas, faz com que você possa usar um especial, que é um dano mais forte no inimigo. Então é basicamente isso o Cuphead. Cuphead você pula, dá o dash, anda e pega esses objetos para poder dar mais dano. E atira, né? Obviamente. Beleza, então a gente vê aí que o jogo tem controles bem simples. Então é mais uma questão de maestria, né? Para poder estar prosseguindo pelas fases do jogo. Um jogo tão simples assim, é grande? Ele é grande? Ele é curto? O que que... Qual você diria assim que é o tamanho de Cuphead para você que está jogando aí o game? Ele é um jogo indie, né? E geralmente jogos indies não são tão grandes, né? Então até pelo preço do jogo a gente já esperava que ele seria um jogo mais curto. Então jogando agora o game a gente percebe que ele tem três mundos, né? E tem um... Acho que é um mundo final, mas eu não cheguei ainda no mundo final. Então são três mundos e um final que eu não sei se é um mundo ou se é só um boss. Então ele não é um jogo grande, eu tô... Eu tô na metade do segundo mundo já. Mas a gente percebe assim que o diferencial do jogo é que ele é difícil de você conseguir passar as fases. Pra vocês terem ideia, alguns bosses eu fiquei 40, 50 minutos no mesmo boss tentando passar ele. Então isso torna o jogo um pouco mais longo, torna o jogo um pouco mais durável. Não que ele seja grande em conteúdo, e sim a dificuldade dele torna o jogo mais longo. Beleza, então você tá me falando que o ponto forte é a dificuldade do jogo. Até um... Tava até no título do vídeo que você postou, o jogo mais difícil de 2017. Então você diria que o que faz o jogo ser grande é a sua dificuldade, e você diria que ele é de fato impossível, ele é muito difícil, ou ele é só uma questão de você treinar, de você persistir e aprender com ele? Com certeza a dificuldade do jogo é um diferencial. Porque assim, os boss eles têm um comportamento totalmente diferente quando você recomeça a partida. Então eles atacam diferente, eles não têm um padrão, você não consegue decorar o que ele vai fazer. Isso é um grande diferencial do jogo que eu achei bem interessante. Outra coisa é que o jogo traz duas dificuldades, a normal e a um pouco mais fácil. Só que mesmo você colocando no mais fácil, ele é difícil. Você pena pra passar até no mais fácil. Então a dificuldade com certeza é o grande diferencial do Cuphead. Olha só que legal, então os bosses mudam suas táticas de acordo com a gameplay. Isso com certeza é um diferencial incrível, considerando que já é um jogo difícil, e ele ainda adiciona essas camadas de dificuldade. Mas acho que além da dificuldade que já difere esse jogo do resto, ele tem uma estética muito legal dos desenhos dos anos 30. Você falou do som, é válido? Realmente é o único que você percebe que, de acordo com os desenvolvedores, tudo foi desenhado à mão? Ou dá pra perceber aí que tem um dedinho de uma engine de um jogo? Pelo que eu percebo ali, parece que sim, foi tudo desenhado à mão. Até porque, como eu falei, é um jogo bem simples, né? Só que o áudio, os tiros, o som dos tiros, é tudo muito bem feito, sabe? O som combina totalmente com os gráficos do jogo, com o desenho. É impecável, o jogo é simplesmente lindo. Vale totalmente o preço que eles estão cobrando, só pelo trabalho que eles tiveram em desenhar e animar e fazer esse jogo incrível, que é um grande diferencial do Cuphead, né? Muita gente falava que o grande diferencial dele, por ser um jogo indie, seria sim os gráficos desenhados, baseados nos anos 30. Beleza, White, muito legal. Então, já vamos aqui para as questões que mais pesam no final. Eu vou te mandar na lata. White, vale ou não a pena, até agora, você que ainda não finalizou o Cuphead, tá valendo a pena comprar o game? Eu diria que o jogo tá valendo a pena pra mim, porque eu gostei bastante do estilo do jogo e eu adoro o jogo de plataforma, mas se você é um cara que se irrita muito e não tem paciência pra passar de fases muito difíceis, não vale a pena, porque o jogo é complicado e você vai penar pra conseguir passar. Porém, quando você conseguir passar, você vai ter uma... Sabe, você vai sentir que... Nossa, eu sou foda, sabe? E você vai sentir aquela felicidade de ter conseguido passar algo tão difícil. Mas com certeza, pelos gráficos, pelo áudio do jogo, pela simplicidade, mas muito bem feita, o jogo é lindo e vale muito a pena. R$36,00 que eles estão cobrando na Steam. Beleza, White, então a gente vai fechando já esse vídeo com a pergunta final. Quando que vai sair essa análise? Quando que você aí prevê que você vai fechar o jogo e trazer a análise completa do Cuphead aqui na central? Bom, pela dificuldade do jogo, e eu já vi que eu tô penando bastante pra passar das fases, eu acho que até sexta-feira eu consigo trazer o veredito do Cuphead aqui pra central. Beleza, então, sexta-feira, até sexta-feira, dia 6 do mês que vem, a gente já deve estar com o veredito de Cuphead. Você pode conferir já os primeiros 20 minutos, as impressões iniciais e alguns outros vídeos de Cuphead que a gente vai trazer aqui na central. Portanto, fica de olho, clica no sininho de notificações pra não perder os uploads da central e acompanhar em primeira mão como que vai ser o veredito de Cuphead. Galera, você acompanha aqui o Lion e o White da central, nós conversamos aqui sobre o Cuphead, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou, deixa aquele like pra apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição e, meu povo, aqui foi o Lion e o White, a gente se vê nos próximos vídeos da central. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri